Fala galera, aqui quem fala é o Limecatriz, hoje pra vocês, olha só, eu tô muito animado, porque a C.H.F. Guarda simplesmente perdeu o controle e pegou o visto, mas agora a figura do Zoro foi anunciada, né? Faz uns dias que o Shanks foi anunciado e o Zoro, e olha, não sei onde é que eles vão parar, sinceramente, eu tô muito animado, mas meu bolso tá com medo. Então vamos lá, né? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os acessórios que vêm da figura, vamos dar uma analisada breve na figura, né, porque são fotos só, e também vamos ver preço e data de lançamento, então, bora pro vídeo. Olha aí, cara, esse Zoro tá perfeito, a gente olha a head dele, tá perfeito, e uma coisa importante falar é que eles tão parecem, né, por foto não dá pra saber muito porque tem filtro, né, mas respeitando a coloração dos personagens, né, porque pra quem não assiste o One Piece, tá vendo esse vídeo aqui, pra quem assistiu sabe, que os personagens têm uma cor, né, uma paleta de cor diferente antes e depois do Timeskip, né. A maioria dos personagens são mais escuros antes do Timeskip, e o Zoro é um deles, né, então esse Zoro parece ser mais escuro, o tom de pele dele antes do Timeskip, pelo menos o boneco aqui, né, não tem em mãos pra saber comparar com o de One, mas parece. E com certeza, isso eu posso afirmar, o tom do cabelo dele é bem diferente do cabelo de One, que tá igual no anime, né, tá correto. A gente tem uma articulação incrível, borboleta ali, a gente pode ver nos braços, coisa que o outro Zoro não tem, né, a articulação borboleta do outro Zoro é horrível, esse daí parece ser muito boa, a articulação dos braços parece muito boa, das pernas também tá incrível essa escultura. Dois pontos que talvez sejam um problema, no caso, um é um problema pra mim e o outro não tem como saber. O primeiro é essa parte verde, que eu esqueci o nome, né, onde ele bota as espadas dele. Isso vai ser num plástico duro, vai ser maleável, o Zoro vai conseguir se inclinar pra frente, porque é importante pro Zoro, né, as poses dele são bem dinâmicas, será que vai? Não sei, não tem como saber pelas fotos. E o segundo ponto não é um problema, né, é uma coisa que eu não gostei e acho que vocês não gostaram também, mas eu entendo que é o primeiro visual do Zoro. Que em vez de ele pegar as espadas mais, se eu fosse fazer uma figura do Zoro, né, como eu fiz já, customizado, o que que eu fiz? Eu peguei as melhores espadas naquele período de tempo, né, então do, antes do time skip, eu teria pegado a espada da Kuina, obviamente, né, não tem como não pegar ela, a do Ryuma e a outra lá, né, eu esqueci o nome. Mas aí não, eles só pegaram a da Kuina e as outras duas pretas que duram, quer, 20 episódios, 10 episódios no máximo, até o Zoro quebrar elas. Então, sei lá, eu entendo que é o visual do início do One Piece, mas poderia, né, vai, poderia ter colocado as outras espadas, elas são muito mais bonitas e mais icônicas. A gente pode ver que nessa imagem também o Zoro vem com uma mãozinha, que pra mim seria essencial, tá, pro outro Zoro, e provavelmente não vai dar pra usar por causa da diferença de cor de pele, que é essa mãozinha ali, ó, com o dedão pra cima, que é aquela mãozinha que tu usa tanto pra segurar a katana, quanto pra fazer ela sacando, né, da bainha. Cara, que mãozinha legal, né, e também ele vem com mãozinhas fechadas e abertas, mas isso a gente vai ver nas próximas imagens. Agora, nessa pose que a gente pode ver, ó, é muito útil a articulação borboleta, porque ele não poderia fazer essa pose se ele não tivesse, ó. Tá incrível isso, e aí ele já tem com a Red Santoryu, né. A próxima imagem também é ele com a Red Santoryu, e que bonito que tá esse Zoro, tá, de verdade, eu acho que ele tá muito mais bonito do que o Joana, em todos os sentidos, sinceramente. Tá bem legal, olha só, com a mão aberta que eu falei, né, então a gente vai ter mãozinhas, né, pra fazer ele sacando a katana, mãozinhas segurando a katana, e mãozinhas abertas. Eu acho que tá muito bom, muito bem acompanhado, sinceramente, não sei se botaria alguma outra mão extra, né. E aqui a última imagem, vamos falar sobre os acessórios, né, no caso, os rostinhos do Zoro. Primeiro rostinho, a gente tem ele sério, ele dando gargalhada, que tá incrível, a gente tem o rostinho dele muito brabo, que é muito legal, é o mesmo rostinho que vem com a Nami 1.0. E aí ele tem uma vantagem já, que a gente pode ver aqui, né, comparado aos outros Zoro, que é o quê? Ele tem dois rostinhos Santoryu, o outro Zoro só tem um rostinho, esse aqui tem dois, né, um dele sério, obviamente, e o outro dele confiante. Cara, que incrível, e obviamente não poderia faltar a tradição da Bandai, DLC pro Luffy. Esse rostinho aí eu não vou saber falar, então eu vou pedir ajuda pra vocês, mas eu tenho, não com certeza, mas vai, eu acho que é aquele rostinho do Luffy quando ele fala que eu vou ajudar a Nami, né. Cara, pra mim todos os rostinhos estão perfeitos, tá, esse Zoro no início ele é muito mais zoeira, né, então gostei que veio o rostinho dele dando gargalhada, tá incrível, o cabelo dele tá incrível, a coloração do cabelo dele tá incrível, o traço do Zoro tá incrível, não tenho nada pra reclamar. Então, vamos ver o preço e as datas, bora lá. Começando sobre as informações aqui do Zoro, né, a primeira informação que a gente tem aqui é o preço, né, 7.700 ienes. LMK, quanto é que dá isso? Convertendo, né, no dia de hoje, dá mais ou menos 290, né, vamos arredondar pra 300 reais. Então, esse Zoro, ele tá caro, contudo, não se compara um Shanks da vida que vai tá lá, seus 700 reais. Com um novo imposto, vai chutando mais ou menos por baixo, esse Zoro vai tá entre 500 e 400 reais, tá, pra gente, vai ser esse o preço do Zoro. LMK, tu acha que vale a pena? Eu não, eu vou dizer que não vale, né, não vou mentir aqui pra vocês, pagar não é CHF, isso é louco, né, a gente tá começando a pagar quase, é, muito dinheiro na CHF Guards, meu Deus do céu. Mas não, não vale, LMK, tu vai pegar? Sim, eu vou pegar, eu amo o Zoro, eu adoro esse visual, né, então sim, eu vou fazer esse esforço pra vocês, mas esperem, né, principalmente aquela coisa, né. Pra mim, eu vou pegar na pré-venda já mesmo ele, pra quando lançar, ele já vir pra minha casa direto, porque eu tenho aqui o canal e eu gosto de fazer vídeo pra vocês. Mas se vocês não tem o canal, esperem, né, como eu falei, exemplo, o meu Zoro, né, pra quem não viu o review, tá aí no canal, que o Zoro foi lançado por 350 e eu paguei 200 nele, né, mais de 100 reais de... De diferença, só porque eu esperei uns meses pra comprar ele, então, espera, tá, não vale a pena comprar a figura no lançamento, né. Então, como eu falei, ele vai custar no máximo uns 400 a 500 reais, a pré-order dele, né, vai ser 1º de agosto, agora, e o lançamento dele só em fevereiro de 2025. Então, se tu quer esse Zoro, começa a juntar um dinheirinho, porque tem bastante tempo. Então, tá, né, galera, comentem aí, vocês gostaram desse Zoro, vão pegar esse Zoro, eu vou fazer o meu esforço máximo, tá, isso eu vou falar pra vocês, anotem aí, pra pegar, pelo menos, tentar completar as figuras do pré-timeskip. Depois do timeskip, nem tanto, mas pelo menos os primeiros visuais, a primeira Nami, o primeiro Zoro, o primeiro Sand, o primeiro Luffy, o Soap, o Robin, Frank, quando eles forem anunciados, sei lá, Chopper, por exemplo, eu vou fazer um esforço pra pegar. Vai ser caro, vai ser caro, mas, né, eles estão dando um intervalo bom de tempo em uma figura e outra. Fala aí, galera, vamos pegar o Zoro? Sim ou não? Gostaram? Algum defeito? Alguma coisa que vocês incluiriam? Então, até o próximo vídeo e fui!